Muito bem, jovens de todo o meu Brasil! Meu nome é Ronilton Loyola, sou professor de matemática, inclusive financeira, estatística e raciocínio lógico aqui no concurso virtual. Galera, sou também autor dos livros Raciocínio Lógico para Concursos e Matemática Financeira para Concursos, ambos da editora Método Grupo GEM. Gente, olha só, qual é o meu propósito, qual é o meu objetivo aqui? O meu objetivo é apresentar ao senhor e à senhora o mais completo curso de raciocínio lógico desse Brasil. Galera, nesse curso de raciocínio lógico, você terá toda a teoria completíssima, inclusive com questões de concursos anteriores das principais bancas do nosso Brasil. Meu jovem, e nesse nosso curso eu vou dar uma atenção muito especial para estilos de prova como a Fundação Carlos Chagas, tá? Porque esse curso aqui eu fiz um curso mais voltado para a área de tribunais, tá ok? Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, TRTs, inclusive os tribunais de todo o nosso Brasil, tá ok, meu jovem? Loyola, e aí, como será esse curso? Gente, esse curso, como eu falei, vai ser um curso com teoria e bastante exercício para você treinar, para você conhecer a sua banca, para você ficar afiado e gabaritar a sua prova. Meu jovem, então vamos começar? Vamos ao que interessa? Meu senhor e minha senhora, vamos começar a aprender essa matéria que assusta a muita gente. Gente, raciocínio lógico é muito tranquilo. Se você estudar, você vai observar que é muito tranquilo. são técnicas e quem aprende essas técnicas, com certeza faz uma excelente prova. Galera, e outra coisa que eu esqueci de falar para você. Esse nosso curso, ele está atualizadíssimo. Estou gravando esse curso exatamente em setembro do ano de 2014. 2014, muito atualizado, inclusive vou colocar questões do ano de 2014. Curso muito atualizado, curso completíssimo e atualizadíssimo. Ok, meu querido? Então vamos começar? Loyola, vamos começar? Vamos ao que interessa? Claro, vamos ao que interessa. Galera, antes, eu queria mostrar, como eu disse ao senhor e à senhora, esse nosso curso, ele tem um foco. O foco é o estilo de provas da banca Fundação Carlos Chagas. Galera, e na Fundação Carlos Chagas, nos estilos de prova Carlos Chagas, eles colocam no programa do edital, esse conteúdo aí, gente. Então isso aqui é o que aparece em 99% dos editais. Ele coloca o seguinte, raciocínio lógico-matemático, estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios. Gente, olha só, eu vou traduzir isso aqui para você, tá? É, dedução de novas informações das relações fornecidas e avaliação das condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. Compreensão e análise lógica de uma situação utilizando as funções intelectuais. Raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio sequencial. Orientação espacial e temporal, formação de conceitos, discriminação de elementos. Gente, isso aqui, né, parece muito confuso para o meu aluno, mas galera, eles colocam esse programa aqui, mas na verdade, isso aqui traduzindo, sabe o que que é? É o que você olha, é o que você observa por aí nos seus cursos, nos seus livros. Gente, isso aqui sabe o que que é? Proposições, conectivos lógicos, tabela verdade, entendeu? Equivalências lógicas, entendeu, gente? Então, é, sequências lógicas, psicotécnico, calendários, entendeu, gente? Argumentação lógica. Então, na verdade, na verdade, o que você tem aqui nesse programa vai ser destrinchado em temas, tá ok? Então, durante as minhas aulas, eu vou colocar alguns temas, e esses temas reunidos vai fornecer esse conteúdo programático inteiro, tá, gente? Porque, na verdade, isso aqui é confuso, mas não se preocupe. Todos os meus temas aqui reunidos vai o que, gente? Vai conseguir completar esse programa. E vamos começar por onde, Loyola? Nós vamos começar por proposições e conectivos lógicos, tá? Galera, então, proposições e conectivos lógicos é o nosso primeiro tema aqui dentro do raciocínio lógico. Então, galera, a lógica que nós estudamos aqui é a lógica proposicional ou lógica sentencial. Então, eu tenho que definir pra você o que é proposição e o que é conectivo lógico. Porque você não vai entender o que é lógica proposicional, que é a lógica que nós estudamos aqui, ou lógica sentencial, se você não entender o conceito de proposição. Galera, é muito simples. Então, eu vou explicar pra você qual é o conceito de proposição. proposição, meu querido, minha querida, proposição é toda oração declarativa. Então, observe, se é oração, quem é a base da oração? É o verbo, tem que ter um verbo. Eu disse que é toda oração declarativa. Eu tenho que declarar, eu tenho que afirmar. Eu não posso perguntar, né? Então, é toda oração declarativa que tem um sentido lógico completo, é claro, e que tem um valor verdadeiro ou falso. E que deve ter um valor verdadeiro ou falso. Então, gente, esse é o conceito de proposição. É toda oração declarativa com sentido lógico completo e que deve ser classificado em verdadeiro ou falso. Olha lá. Tá bom. Me dá um exemplo pra eu poder entender esse negócio aí melhor. Galera, simples. Eu chego e afirmo. Observe que eu tenho que afirmar. Eu vou afirmar o seguinte. A lua, a lua, a lua, gira, gira, ao redor, a lua, gira, ao redor da terra. Então, eu afirmei isso aqui. Eu afirmei que a lua gira ao redor da terra. Eu quero saber se isso aqui é uma proposição ou não. Primeiramente, eu disse que proposição é toda oração declarativa. Isso aqui é uma oração declarativa? Claro que é uma oração declarativa. Eu estou declarando ela. Ponto final. Eu não estou perguntando. Então, é toda oração. Gente, isso aqui é oração? É. Olha lá. Olha a base da oração. É o verbo. Verbo girar. A lua gira ao redor da terra. É uma oração declarativa, sim. Tá? É uma oração porque a base da oração é o verbo. Eu estou declarando. Por isso, declarativa. Por isso, afirmativa. Então, é uma oração declarativa. Tem sentido? Isso aqui tem sentido lógico? Claro que tem sentido lógico. Né? Você está entendendo que a lua, né? Um satélite está girando ao redor de um planeta. Tá? E outra coisa. Tem que ter um valor lógico. Verdadeiro ou falso. Gente, ou é sempre verdadeiro ou é sempre falso. Para ser proposição, tem que ter um valor lógico. Um único valor lógico. Ou verdadeiro ou falso. Isso aqui é o que, gente? É verdadeiro. Muito bem. Então, eu estou diante de uma proposição. Beleza. Tranquilo. Vou te dar outro exemplo. Eu chego e escrevo assim, ó. Flamengo. Flamengo. O Flamengo. Venceu. O Flamengo venceu. O Vasco. Eu estou afirmando. O Flamengo venceu o Vasco. Olha o ponto final aqui, ó. Olha o ponto final aqui. Tá vendo? Então, é uma oração? É. Olha a base da oração. É o verbo vencer. Eu estou declarando. Eu estou afirmando. Sim, ó. Eu estou afirmando. O Flamengo venceu o Vasco. Eu estou afirmando isso. Eu não estou perguntando. Eu estou afirmando. Então, é uma oração declarativa. Tem sentido lógico? Claro que tem. Um time venceu o outro. Tá? E tem que ter um valor lógico, gente. Verdadeiro ou falso. O Flamengo venceu ou não venceu. Alguém assistiu o jogo e sabe me informar se venceu ou se não venceu. Então, isso aqui tem um valor lógico. Verdadeiro ou falso. Se venceu, é verdadeiro. Se não venceu, é falso. Então, tem um valor lógico. Alguém vai poder me informar o valor lógico disso. Alguém assistiu esse jogo e vai poder me informar o valor lógico. Se é verdadeiro ou se é falso. Bem, como o Flamengo sempre vence mesmo, já vou afirmar que é verdadeiro. Brincadeira, gente. O Flamengo pode ter perdido, né? O que é difícil, mas pode ter perdido. Eu quero que você entenda o seguinte. Tem um valor lógico. Ou é verdadeiro ou é falso. É a mesma coisa. Eu chego e falo assim, ó. Pedro casou-se com Joana. É uma oração? É. É declarativo? É. Eu estou declarando? Estou declarando. É uma oração declarativa. Quem é a base da oração? É o verbo. Verbo casar. É uma oração declarativa com sentido lógico completo. Alguém casou com alguém e que tem um valor lógico, verdadeiro ou falso. Eu não conheço. Eu não conheço o Pedro e não conheço o Joana. Mas alguém conhece e vai poder me informar se é verdadeiro ou se é falso. Ok, gente? Então, é proposição. Porque é uma oração declarativa com sentido lógico completo e que deve ser classificado. E que tem um valor lógico, verdadeiro ou falso. Tudo bem, galera? Outra coisa, gente. Uma proposição não pode ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo, não. Tá, gente? Guarda isso. Ou é sempre verdadeiro ali, ou é sempre falso. Tchau, gente.